Eu quero sangue, eu quero dançar Mas isso é batalha do nome, isso é formação de que a plateia quer o que? Sangue! Batalha do nome, formação de que a plateia quer o que? Sangue! Ei, boa noite pra geral, boa noite, boa noite Que ela forma de sempre, tudo de bom e vamos assim A plateia quer ver sangue, pé detrás do extermínio Você é tão alvoroçado que um novo tipo sanguíneo Que é o menos HIP e HOP Já que é o tipo de parada que nunca emana de você Sério, aqui se prepara Julgaram o meu sangue porque tinha tonalidade rara Sabe por que você se prepara? É porque eu misturei a cor dele com os ossos da sua cara Os ossos da minha cara são diamantes, seu boçal O seu sangue não tem cor de rima nem com colorau E ô, sabe que agora eu já tolero Quem é um chafariz de sangue? Eu vou construir do zero É, mano aqui a todo instante Pra quem tem a cor original Pra quem precisa de corante Responde na moral Cê gosta de colorau Eu sou tempero natural Eu não falei da tua pele Agora não tem a doutrina Falta de originalidade na sua rima E agora cê não compreendeu? Agora cê já bota Não é cor, é uma pintura A cor da derrota A cor da derrota não Até porque é sério que eu te falo Aqui é destruição Sabe por que, mano? Eu represento as cores Olha só minha melanina Essa é a cor dos vencedores Esse é a cor dos vencedores É por isso que eu não tô com esses opositores Pode ser a cor, beleza? Sabe, nós mando meta Mas o MC que tá falando Não é aquele que representa Não! Senda as suas sensações Eu não sou opositor Só a favor das oposições É sério que eu falo Sem meio termo A favor das oposições Ainda mais as que são contra o governo É isso mesmo Palmas pra batalha, família Vamos que vamos Por ordem de quem terminou Foi a minha esquerda Bora parte Quem acha que Bora parte Que levou esse round? Faz barulho! Já quem discorda E acha que deu Peter do Buzão? Faz barulho! Bora parte 1x0 Vira naquela Tiaguinha do beat Tu bing Eu só tenho duas Eu fiz algo Que você vai escolher Vai morrer, eu vou matar Vai matar, eu vou morrer Você tem duas opções pra você escolherá, vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Como é que te mata, mano, mostrando a sensatez Sério, como é que eu chego pra te derrubar de vez? Como eu disse, mano, é a sensatez que é fala de morante Por causa de covários que parou no xadrez Parou no xadrez, derrubou agora as suas duas torres É por isso que contra mim você corre hoje Eu vou falar parada, esse que é o sentimento A rima é igual xadrez, cuidado com meu movimento Mas cuidado com meu reino É sério que eu falo, na ideia não me assemelho Até porque é sério que na rima cê se borra Cê derruba minha torre e minha mina te torra Agora tu que tá torrado Cê fala do teu reino, eu não tô preocupado Seu reino tá tranquilo, pode levar a sério É só você ficar muito longe do meu império Longe do seu império É sério como eu falo que aqui sou o seu caminho Cê falou que eu vou na parte, aqui tá torrado Tá tranquilo meu parceiro, elas gotam do feijinho Elas gostam do feijinho Muda minha própria realidade Ohhhh Aeeeeeeeee Cê ficou Cê ficou Cê ficou Cê ficou Cê ficou O que? Mais alto Cê ficou Jego Cê ficou É isso né Tips? Mano, na moral, velho Faz barulho para o terceiro áudio Mas isso é batalha do nome Isso é formação de gangue A platéia quer o quê? Sangue! Batalha do nome A platéia quer ver sangue E eu não sou moleque Eu não quero derrubar sangue Para eu viver de rap Eu vou falar parada Esse é meu plano Se eu der meu sangue pelo sonho Cê conhecerá oceanos Mano, essa é buencia Se eu não der meu sangue de rap Cê acaba com a sua anemia É sério, mano, por isso essa é a minha atitude Tô dando o meu sangue pra aumentar com a pretitude A pista tá salgada, meu irmão Chegava em perto do meu rap Que cê morre com hipertensão Cê sai quente Ele é doce e é frágil Cuidado com a diabetes É sério, a rima ressalta Bola rimando com você, te mete uma pressão alta Sério, porque o som é o seu caminho Realmente é uma bola Ganha atitude, tá docinho Tá docinho E eu vou mudar Você fala disso, não vou questionar Eu vou falar uma parada, meu camarada A minha rima deixa a sua panela de pressão impressionada Sai, eu vim da coméia É sério, como eu falo que é que eu sou o seu caminho Você tá falando de docinho Hoje eu vou te fuder na batalha Porque eu tô meio melzinho Ele tomou melzinho, meu camarada A minha rima deixa a sua panela de pressão A minha rima deixa quente igual as intenções de vaca Essa é a destreza Da menos eu adizia com o som da natureza Sério, como é que eu passo? Até porque é por isso que a minha rima dói Aquela vaca balançava muito forte Só que eu aguentei a cavalgada no meu tric de cowboy Calma aí, calma aí, calma aí Mano, na moral, véi É isso eu Mano, aí Batalha muito foda, então merece aquele grito, véi Papo reto Por ordem de quem terminou Foi a minha esquerda Bora parte Quem acha que deu bora parte Faz barulho Já Quem discorda e acha que deu Peter do Busão Faz barulho Bora parte para a final É só